Esse demo que a gente está apresentando aqui é um Panel PC fabricado pela empresa Novos Automation. Essa IHM é uma IHM de 7 polegadas, ela roda Linux embarcado e a distribuição que a gente mostra aqui está com o QT e onde a gente desenvolveu uma interface gráfica, esse era um dos demos que a gente apresentou na FIE 2019. A gente pode navegar pelas diversas telas e o acesso ao hardware e aos periféricos de hardware está sendo mostrado aqui. Nessa IHM eu tenho entradas e saídas digitais, padrão industrial de 24 volts, saídas analógicas, entradas analógicas, no caso para um termoport tipo K e uma interface Modbus que nesse demo comunica-se com esse equipamento que é um RHT Climate. Essa solução é uma boa opção para os clientes ou empresas que têm um produto de linha, como uma máquina de automação industrial ou algum sistema para a indústria ou outros. Onde você não quer se preocupar com desenvolver hardware e apenas customizar o software para as suas necessidades. Ela já vem com uma série de interfaces de hardware e periféricos que eu já comentei de qualidade e bem desenvolvidos, estáveis, testados, provados já pela indústria, onde você consegue rapidamente pôr seu produto no mercado, dando para ele uma interface mais amigável, mais moderna e mais alinhada com as tendências de mercado. Obrigado. 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 Obrigado.